Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia O cortejo de um funeral De um lado vem vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Vem vindo uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu e agora é a hora Do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morro A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus vinda o olhar A olhar da viúva que perdeu o seu filho E agora está em pranto Ele fala, não chores, toca na mão do esquive E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Encerra o cortejo Todo o luto acabou Morre o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega O pranto vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria A tristeza Caminha rumo à alegria A esperança Caminha rumo ao desespero De um lado Jesus E do outro o morto A vida e a morte Agora se encontram Todos param Pra ver O que vai acontecer Jesus vida ao olhar Ao olhar da viúva Que perdeu seu filho E agora está em pranto Ele fala não chores Toca na mão do esquife E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo o luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre Vez o morto E fez o morto levantar Ministérios enterrados Vejo ressurgir Com um sonho e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram Dentro do seu coração Já estou ganhando vida Agora é só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Daqui curados E ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo o luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a copa Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega O prato vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Cancela o funeral Não tem morto Sim Desenganилось Jesus está voltando A qualquer momento ele vem Para nos buscar E o que você está fazendo Que evangelho estás pregando Se é que pregando estás O amor de muitos esfriando O pecado se multiplicando Outro já abandonando A sua fé Os valores estão sendo invertidos O que ontem era errado Hoje não é mais E assim milhares de vidas Têm se tornado algo fácil de Satanás Mas quem é santo santifique mais Quem está de perto tenha cuidado para não cair O inferno inteiro está trabalhando Porque não quer nos ver subir Como igreja do Senhor vamos levantar Redobrando a vigilância e sem vacilar Não é mais tempo de viver de aparência Olhemos para a cruz e não mais desviemos nosso olhar É tempo de fazer a diferença aqui Erguer a nossa voz para o mundo ouvir Pregando arrependimento e salvação Ser testemunha de Jesus e liberar perdão Os olhos do Senhor hoje estão procurando Vidas que estão dispostas para Ele usar Eu ergo a minha mão Respondo, eis-me aqui Comigo o Senhor pode contar Eu vou falar a verdade Vou pregar a justiça Vou viver a palavra Vou ser boca de Deus Eu não concordo com o mundo Eu vou contra o pecado Porque o meu compromisso é com o reino de Deus Se Ele manda, eu falo Se Ele fala, eu faço O que eu não posso é me intimidar Vou dizer ao imprudente Enche um vaso de azeite Pois é quase meia-noite E Jesus já vai voltar Pelo reino de Deus Eu vou soltar minha voz Pelo reino de Deus Responda contra a mão do mundo Pelo reino de Deus Eu consagro minha vida E para o reino de Deus Eu entrego os meus dias Pelo reino de Deus Reprovo o falso evangelho Que só valoriza o interesse dos homens Decido viver a verdade da cruz Porque toda glória pertence a Jesus É tempo de fazer a diferença Erguer a nossa voz para o mundo ouvir Pregando arrependimento e salvação Ser testemunha de Jesus e liberar perdão Os olhos do Senhor hoje estão procurando Vidas que estão dispostas pra Ele usar Eu ergo a minha mão Respondo, eis-me aqui Comigo o Senhor pode contar Eu vou falar a verdade Vou pregar a justiça Vou viver a palavra Vou ser boca de Deus Eu não concordo com o mundo Eu vou contra o pecado Porque o meu compromisso é com o reino de Deus Se Ele manda, eu falo Se Ele fala, eu faço O que eu não posso é me intimidar Vou dizer ao imprudente Enche o vaso de azeite Pois é quase meia-noite E Jesus já vai voltar Eu sei Pelo reino de Deus Eu vou soltar minha voz Pelo reino de Deus Vou na contra do mundo Pelo reino de Deus Eu vou sair da minha vida E para o reino de Deus Eu entrego os meus dias Pelo reino de Deus Reprovo o vosso evangelho Que só valoriza o interesse dos homens Decido viver a verdade da cruz Porque toda glória pertence a Jesus 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 Aцию do Deus A consciência a Jesus A consciência a Jesus A consciência a Jesus Que só Hurra pertence a Jesus Toda glóriaуск A sangria pertence a Jesus sandwich Deixência a Jesus Deixência a Jesus Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu quero te ver Eu quero te ver Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém Senhor, não quero ser refém, de mim mesmo venha me salvar E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego, pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti Senhor, me esconda em tua graça e no teu amor Me esconda em caverna se precisar, não quero estar em evidência Se não for pra tua glória e pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascínio está além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares Da corrupção Cresça, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Ter o tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Venha diminuir e a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvores E o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação E desapareça o desejo de se autopromover através do ministério Que as máscaras do tempo caiam e a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem E o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão E sejam erguidos os altares de adoração Que não seja da boca pra fora Mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça E que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vá além de mim Do pó, do barro, formastes o homem Feito em tuas mãos, criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouros em vaso e barro pra que a excelência seja tua Brilhando para o incêndio Todos nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória Ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe em troca e manjares por honra da igreja do dono Que sofre em erro teu nome, que venha justiça e o teu reino Que a glória dos confrões, dos ganhos e caiam de joelhos Somos o pincel, só tu exaltes são Que eu diminuo e o Senhor cresça 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 Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Que a tua presença exalante em mim Que eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir Que a tua glória cresça Cresça Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalante em mim Que eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor que eu venha diminuir Senhor que eu venha diminuir E a tua glória valem de mim Além de mim Começa Eu não me A minha glória Amém 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 É fácil Fazer um projeto que todos apoiam Acreditar numa ideia que já tem investidores Olhar ao seu redor e só ver intercessores É fácil É fácil Quando a sua família te ouve e acredita em teu sonho Quando os amigos te abraçam dizendo estamos contigo Quando você só decide lutar por não estar sozinho É tão fácil Mas tem coisa que Deus só nos mostra em particular Tem projeto que Deus só revela pra gente em segredo Tem dia que Ele nos diz para acreditar No que ninguém mais acredita e o que resta é somente o medo Tem sonho que se a gente conta nos chamam de loucos Tem gente que só aparece depois que dá certo Depois que a chuva caiu Imagine Noé Sentado no barco e pensando sobre o seu projeto Eu entendo por que riem de mim É que não ouviram o que eu ouvi Não perceberam eu andando com Deus E não sabem o que Ele me prometeu Enquanto dormiam Enquanto dormiam a gente conversava Enquanto zombavam eu martelava Veio o dilúvio mas não me venceu Estou dentro do barco que o Senhor me deu Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça incerto Ame, abrace, acredite Se apaixone pelo seu projeto Os anos podem até passar Não deixe a sua fé se esfriar No tempo certo Deus manda a chuva E o teu barco vai flutuar Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Você não trabalha sozinho Deus é contigo nesse projeto Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Então vai dar certo Não pare de sonhar Não abandone o seu projeto Não permita que ninguém roube a fé que você tem em Deus Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu Não pare de acreditar Não pare de trabalhar A sua parte é construir o barco E a chuva é Deus quem vai mandar Mesmo que pareça impossível Mesmo que pareça incerto Ame, abrace, acredite Se apaixone pelo seu projeto Os anos podem até passar Não deixe a sua fé se esfriar No tempo certo No tempo certo Deus manda a chuva E o teu barco vai flutuar Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Você não trabalha sozinho Deus é contigo nesse projeto Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Então vai dar certo Não tenha medo não Esse projeto vai dar certo Se foi Deus quem te deu o projeto Acredita porque Ele vai dar certo O que é? O que é? Eu sei que não é fácil Recomeçar quando não tem mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar, que você vai vencer Mas Deus ainda acredita em você Sei que não é fácil retomar aquele projeto Que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita Eu sei, dá medo Mas Deus decide investir nos sonhos teus Todos teus amigos se vão, mas Ele fica Podem todos duvidarem, Ele acredita Mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta, Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara porque sabe que consegue Não acaba enquanto Deus não decidir Não desista porque Deus não disse que é o fim Se você caiu, levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer lá na frente O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel Vai fazer na terra o que já projetou no céu Todos teus amigos se vão, mas Ele fica Podem todos duvidarem, Ele acredita Mesmo que já tenha tentado e fracassado Nessa luta, Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara porque sabe que consegue Não acaba enquanto Deus não decidir Não desista porque Deus não disse que é o fim Não é o fim Se você caiu, levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer lá na frente O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel Vai fazer na terra o que já projetou no céu Se você caiu, levante e tente novamente Se você caiu, levante e tente novamente Não interfere, não interfere no que Deus vai fazer lá na frente O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel Vai fazer na terra o que já projetou no céu Se você caiu, levante e tente novamente Não interfere no recomeço No vertically, não falece O que você quiser foi primeiro Tem write-se agora ? Mas? DesdeMagos No Para Não sei o que Ele viu em mim Não sei por qual razão me escolheu Pra me salvar Ele escolheu a cruz Pra mim da vida foi que Ele morreu Eu não tinha nada para oferecer Eu sei que nada fiz pra merecer E os meus defeitos Ele não olhou Simplesmente Ele me amou Isso é amor E tem um nome Isso é amor Isso é amor E tem um nome Vamos dizer esse nome bem alto O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus O amor tem um nome O amor tem um nome Eu não tinha nada para oferecer Quem estava assim desse mesmo jeito Todo mundo, né? Eu sei que nada fiz pra merecer E os meus defeitos Ele não olhou Simplesmente Ele me amou Então diga isso é amor Isso é amor Vai Isso é E tem um nome E tem um nome Diga mais alto o que é isso Isso é Isso é amor Isso é E tem um nome Deixa o inferno ao vício da sua boca Isso é Isso é Isso é E tem um nome O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Diga O nome dEle é Jesus Quantos podem celebrar o dono desse amor? Celebre esse Deus que te amou primeiro E o amor dEle é incondicional Eu não sei qual é a referência de amor que você tem na sua vida Eu não sei quantas pessoas passaram na sua história E fizeram fazer você entender errado o significado da palavra amor Talvez teve alguém que disse que te amava e te traiu Talvez teve alguém que disse que te amava e te rejeitou e te abandonou Jesus não Coloca a mão no seu coração Porque eu tenho a palavra de Deus pra você Jesus nunca vai deixar de te amar Dele nunca vai faltar amor Porque Ele não tem amor pra te dar Ele é o próprio amor A Bíblia diz que antes que nós o amássemos Foi Ele que nos amou Fala pra quem tá do seu lado assim Você tava nem aí pra Jesus E Jesus já era apaixonado por você Não fomos nós quem o escolhemos Foi Ele que nos escolheu E Ele não esperou a gente mudar de vida Ele não esperou você ficar rico Ele não esperou você fazer a bariátrica Ele não esperou você ficar maquiada pra te elogiar Ele não esperou você deixar de ser cachaceiro Não Ele simplesmente te amou Em nome de Jesus Fala pra quem tá do seu lado Fala assim Você é amado Aceita que dói menos Você é amado Fala aceita Para de mendigar o amor dos outros Para de ir pra internet Hashtag se sentindo abandonado Se sentindo sozinho Para com isso Foi o Criador do mundo que te amou Foi o Criador do mundo que te escolheu Foi Ele que te elegeu Na sua palavra está escrito Que o teu nome Está escrito na palma da mão dele Ninguém te ama como Jesus te amou Ninguém vai te amar do jeito que Ele te ama Levante a sua mão Solte a sua voz e diga bem alto O amor tem um nome O amor tem um nome E o nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus Diga o amor O amor tem um nome Diga o nome dEle É o nome mais lindo que tem O nome dEle é Jesus Mais uma vez O amor tem um nome 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 O nome dEle é Jesus O nome dEle é Jesus Celebra esse amor Celebra esse amor Celebra esse amor Você é amado Você é amada Você é amada Antes da fundação do mundo Ele já te amava Eu queria tanto te impressionar Fazer algo grandioso pra te surpreender Mas me perco nas palavras, só em tentar Palavras são pequenas pra te descrever Como impressionar Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar E te dizer assim Lindo Pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, lindo é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória, linda a tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo 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 Como impressionar Lindo Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar E te dizer assim Lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, linda é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo Lindo, é linda a tua glória, linda é tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Linda, é linda a tua glória, linda é tua voz Foi lindo o que fez na cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo Deus eu sei muito bem quem sou Deus eu sei muito bem quem sou Nada sou Eu Nada sou Deus, eu sei que tudo que há de bom em mim não vem de mim É tudo teu Aleluia Nada é meu É tudo teu É tudo teu É tudo teu Receba toda a glória, ó Deus Deus, eu sei bem pra onde eu iria sem a tua mão Pra onde? Pra lugar nenhum Dar lugar nenhum Deus, se não fosse a tua misericórdia sobre mim Eu não estaria aqui Eu não estaria aqui É tudo teu 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 Eu fiz É tudo teu É tudo teu É tudo teu É tudo teu A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos Não queira roubar de Deus a glória que é de Deus Tudo que Satanás quer é inflamar o seu coração com orgulho Mas nessa noite, se você pode, no meio dessa multidão Jogue os dois braços pra cima Estufa o seu peito E canta a Deus, nada é meu, é tudo teu Tudo vem de ti, Senhor Até o ar que eu respiro, ele vem de ti É tudo teu Cante pra ele bem alto É tudo teu Você pode cantar mais forte Receba toda a glória, ó Deus Solta sua voz bem alto e diga, é tudo teu, vamos lá É tudo teu Vai, vai, vai É tudo teu Canta pra ele ouvir É tudo Não canta da boca pra fora, canta com a alma, vai Receba toda a glória, ó Deus Quem veio aqui pra dar glória pra ele, então solta a voz e diz, é tudo É tudo A Bíblia diz que mãos erguidas é sinal de rendição, então levante as mãos e diga É tudo teu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Celebra Ele, porque é Ele que tem cuidado de você É Ele que tem mantido a sua casa de pé É por causa dEle que você chegou até aqui Então diga pra Ele, Senhor, é tudo Deus Receba toda a glória a Deus Através dessa canção eu quero Poder te abraçar Com aquilo que aprendi de Deus Eu posso te ajudar Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer Que os teus dias por mim são contados Eu cuido de você Não permita que a ansiedade roube a sua fé Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar E te aconselho a fazer o mesmo Pois Deus já está lá Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é um pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã não é seu Ele pertence a Deus Ele pertence a Deus Entrega hoje Confia hoje Consagra hoje E o amanhã deixa na mão de Deus Entrega hoje Entrega hoje Entrega hoje Entrega hoje Confia hoje Confia hoje Consagra hoje Consagra hoje O hoje é o presente que Deus já te deu E o amanhã deixa na mão De Deus Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é um pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã não é seu Ele pertence a Deus Abre as águas, Senhor Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morrerei assim Meus inimigos não vão me alcançar Se você precisa de milagre, levante a sua mão e clame, faz Faz um milagre aqui Quando eu tocar, quando eu tocar Nesse mar O caminho vai se abrir E eu atravessarei Do outro lado eu vou te adorar E aí vai atravessar adorando Dá uma glória Minha história não termina aqui Eu não morrerei nesse deserto Você também não vai morrer Abre mão de tudo pra te ouvir Quem ouve a voz de Deus Não se decepciona Tua voz, meu Deus Obedeci Inimigos me perseguem Altas montanhas me rodeiam E em minha frente E em minha frente Um grande mar Que quer me fazer Para mais eu Mas eu não vou me calar Quem não vai se calar Levanta a mão e canta bem alto Abre as águas, Senhor Diga eu preciso passar Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morrerei assim Os meus inimigos não vão me alcançar Levante a sua mão pra receber o milagre Em nome de Jesus Faz um milagre aqui Quando eu tocar Nesse mar Um caminho vai se abrir E eu atravessarei Do outro lado eu vou Quem tá pronto pra atravessar? Exército de Deus atravessa o mar cantando Levante a mão e deixare Que coisa mais linda Atravessa o mar adorando Não existe mar que fique fechado diante da autoridade, Deus Então dorme Enche o pulmão de ar e declare com toda força Abre as águas, Senhor Eu preciso passar Se cheguei até aqui Eu não morreria assim Os meus inimigos não vão me alcançar Não vão me alcançar Faz um milagre Receba o milagre E o livramento de Deus Essa noite Quando eu focar Nesse mar O caminho vai se abrir E eu atravessarei No outro lado Eu vou te adorar Aplauda o dono do mar Aplauda o dono do mar Sabe aquele amigo Que você queria por perto Ele sumiu Era a mão de Deus te guardando Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia Era a mão de Deus te preparando para coisas maiores Quem recebe adora Não foi sorte nem azar Era Deus Ainda é E sempre será Já estava Tudo escrito Não foi coincidência É como um quebra-cabeça Assim encaixar Tem coisas que só lá na frente Você vai entender Outras somente A eternidade vai poder explicar Olha aqui ó Você ainda vai olhar pra trás E perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando Era quem? Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus te livrando Não foi sorte Não foi sorte Não foi azar Não foi azar O tempo todo era Deus Te preparando Te preparando Te preparando Para algo ainda Te guardando Era Deus fazendo o quê? Te livrando Era a mão dele Te preparando Para algo ainda Eu tô todo arrepiado Te guardando Te guardando Te guardando Te livrando Se você está preparado Para receber coisas maiores Levanta as suas mãos pro alto E receber essa profecia Em nome de Jesus Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus Era Deus Aquela porta que não viu Era sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus Fazendo o que? Era Deus te livrando De uma empresa que ia falir Era Deus te livrando De um relacionamento Que ia te fazer infeliz Era Deus te livrando De gente De amizade Que tava te levando pro abismo Era a mão de Deus te livrando Era a mão de Deus Escomendo das ciladas do diabo Levanta a sua mão e celebra Porque tudo foi Ele que fez Era Deus Era Deus Era Deus O que o Era Deus ... Eu já me senti sozinho Mesmo cercado por uma multidão Eu já dei um sorriso só Pra disfarçar a dor no meu coração Eu já fiquei em silêncio Só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com um travesseiro Só pra não gritar Eu já me senti esquecido Não só por pessoas Mas até por Deus Eu já questionei se Deus Faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem Mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar Quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim Por isso eu não parei Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças Eu não estaria aqui Até quando estevei em silêncio Foi pra me ensinar E quando testou meus limites Me fez avançar Tudo o que permitiu foi para me moldar E me fortalecer E com Ele ao meu lado Eu não tenho mais o que temer Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve aqui 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 Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Nunca me deixou Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Eu sinto Ele aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada Eu sempre esteve aqui Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece Bem mais do que eu mesmo me conheço Já pedi Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi Já clamei por milagres que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando Espere quando eu queria ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crer no que não existe E agora independente daquilo que Deus vai fazer Eu escolho confiar mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica O que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem E fica tudo bem Fica tudo bem Já vi promessas de noventa e cinco Se cumprindo só em dois mil e dez E vi que pode tardar, mas não falha E as palavras de Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava E me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra um céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Não vou me conformar com este mundo Não vou me acomodar Enquanto aqui eu estiver A minha salvação vale mais que tudo Eu sei em quem está Firmada a minha fé Como Daniel Eu prefiro ser fiel Não vou provar dos manjares do rei Pois sei que o melhor pra mim Deus tem Eu prefiro ser fiel Não vou cantar em Babilônia Os louvores diziam Sou fiel Sou fiel Não negocio A minha adoração Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Não vou ouvir a voz de Tobias Mas como Neemias vou edificar Eu prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra um céu O mundo não vai me enganar O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Como Daniel, eu prefiro ser fiel Não vou provar dos manjares do rei Pois sei que o melhor pra mim Deus tem Eu prefiro ser fiel Eu não vou cantar em Babilônia Os louvores de Sião Sou fiel, não negocio a minha adoração Eu prefiro ser fiel Não vou ouvir a voz de Tobias Mas como Neemias vou edificar Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel O meu alvo é o céu Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra o céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir pra o céu Santidade ao Senhor Maranata Maranata Eu prefiro ser fiel Eu decido ir pra o céu O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu prefiro vigiar Eu decido ir pra o céu O mundo não vai me enganar O mundo não vai me enganar O mundo não vai me enganar Para trás não vou olhar Eu prefiro vigiar Eu decido ir orar Santidade ao Senhor Maranata 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 Eu fui dobrando as roupas, colocando na mala e cantando isso Sempre que eu olho pra mim mesmo E percebo quão pequeno que eu sou O chamado é maior que a minha capacidade Da vontade de dizer, hoje eu não vou Dizer, eis-me aqui, é uma escolha É um caminho que não dá pra retornar É possível, mas já tenho a consciência Que seguir é bem mais fácil que voltar Elogios não satisfazem minha alma Os aplausos não compensam o que já sacrifiquei E o dinheiro nunca poderá comprar Minha vida que no altar já entreguei Eu vejo que a estrada é bem longa E já percebi que fácil não será Meu Deus, se não fores comigo Nenhum passo adiante eu quero dar Quando eu pensar em desistir Me abraça e diz, estou aqui A tua voz é o que me orienta O que me acalenta é poder te sentir Quando os meus pés se cansarem de andar Quando os meus pés se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Aleluia Se tu fores eu vou Deus Eu só preciso da tua voz Porque eu quando te ouço Tudo ao meu redor desaparece Quando eu pensar em desistir Me abraça e diz, estou aqui A tua voz A tua voz é o que me orienta O que me acalenta é poder te sentir Quando os meus pés se cansarem de andar Me leva nos braços Eu não posso parar De tudo que sei A maior certeza É que não sou nada Sem a tua presença Sinto a presença dele aqui A streamlined É que nunca O que ele vaiMO É que talvez É que vai O que é isso Águia, posso até me cansar, mas não paro Eu só espero pra me renovar E volto, pra voar ainda bem mais alto Eu aprendi, que se abro minhas asas Posso ir mais além O vento veio pra me derrubar Mas eu alarguei Minhas asas e por sobre ele sobrevoei Eu sobrevoei Conte quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Sou águia Conte quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Sou águia E eu voarei alto, bem alto Pra mais perto, bem mais perto de Deus Posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia, eu nasci pra voar Voarei alto, bem alto Pra mais perto, bem mais perto de Deus Posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia, nasci pra voar Conte quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Conte quantas tempestades eu atravessei Veja todos os invernos que eu enfrentei Mas eu não parei, eu não parei Eu sou águia Eu voarei E eu voarei alto, bem alto Pra mais perto, bem mais perto de Deus Posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia, nasci pra voar Voarei alto, bem alto Pra mais perto, bem mais perto de Deus Posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia Sou águia, eu nasci pra voar Sou águia, nasci pra voar Pra mais perto, bem mais perto de Deus Posso até me cansar, mas eu não vou parar Sou águia, eu nasci pra voar Os desertos que você está enfrentando Só estão te fortalecendo Deus está te preparando pra voar mais alto É tempo de voar mais alto Acima do medo Acima das dores Acima das aflições Acima dos traumas Acima das angústias Voe mais alto Você é águia Voe mais alto Eu sei que sem Deus Minha vida não tem sentido O que farei? Pra onde irei? Se ele não for comigo O que passou Ficou para trás Não voltará Mas o que está por vir Será muito melhor Se deixar Deus me guiar Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Cuida de tudo pra mim Cuida da minha casa E dos meus Queremos viver os sonhos Teus Assuma o controle do meu viver Me leve para o centro Me leve para o centro Me leve para o centro do Teu querer Meu coração é enganoso E não quero me iludir Vai comigo, Senhor E cuida 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 de tudo pra mim Cuida Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Cuida de tudo pra mim Cuida Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Cuida 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 de tudo pra mim Cuida Cuida Lembra-me Lembra daquela história de uma mãe Que foi abandonada com seu filho Em meio ao deserto Sem ajuda, sem ninguém por perto Tudo que tinha era pouco Alguns pães e um odre com água Mas não era o suficiente Pra sobreviver toda a jornada Não demorou E o pão acabou Nenhuma só gota De água restou E agar sem ter o que fazer Com o coração em pranto Se afasta pra não ver O seu único filho Em sua frente Morrer Mas Deus ouviu O choro daquele menino E enviou Um anjo para lhe dizer Não demagar Olha a sua frente Veja a fonte Que eu já preparei De Deus você Jamais vai se esconder Ele nunca te deixará sozinho Nem um deserto É longe demais Para um Deus Que ouve até Choro de menino Não importa onde você tem chorado Deus está vendo tudo Um coração contrito e quebrantado Ele não despreza Abra os teus olhos E veja pela fé A fonte que Deus está preparando Parando no meio do seu deserto Se Deus ouviu O choro daquele menino Creia que Também Ele está te ouvindo Você nunca estará sozinho Sinta Deus Bem aí pertinho Para Deus Não há nenhum lugar distante Não existe Deserto que Ele não alcança Nenhum deserto É longe demais Para um Deus Que ouve até Choro de menino Ele se importa Até mesmo Com choro de menino Eu poderia te buscar Por muitas coisas Mas hoje eu escolho Eu só te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Não vim de mãos abertas Para receber Mas levanto minhas mãos Só para te adorar Poderia te buscar Poderia te buscar Por tantas coisas Mas eu escolho Hoje só glorificar Reconheço O teu cuidado Sobre mim Deus Tens me dado Tens me dado Muito mais Do que mereço Deus Hoje eu não vou Te pedir nada Te adorar Hoje é o meu único desejo Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Cante Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Sim, eu só vim te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar Eu só vim te adorar E eu não quero estar aqui Por interesse Mas não somente para estar Perto de ti Te adorar É o que minha alma necessita Te adorar É o que me trouxe hoje aqui E eu não vou embora sem ter a certeza Que deixei o meu melhor aqui no teu altar Eu não vou me importar com quem está ao meu lado Porque hoje eu só vim te adorar 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 Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorar Eu amo te adorar Eu só vim 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 te adorar Hoje eu não quero pedir Eu só vim te adorar 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 Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim, eu só vim Eu só vim te adorar 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 Hoje eu não quero pedir Eu só vim te adorar A CIDADE NO BRASIL Eu vi, quando você se levantou Eu vi, quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono você Escolheu a mim Achei tão engraçado Quando você Você jogou sem querer E me pediu desculpa, pai É que o dia foi difícil E eu tô cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que é o som dos teus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifrei Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado Seu rosto molhado Eu não resisto, não Porque o choro de filho na madrugada Acerta em cheio o meu coração Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Ama estar comigo Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto, não Porque o choro de filho na madrugada Acerta em cheio o meu coração Eu vou honrar Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo Eu amo A verdade. Todos falam que querem a verdade. Mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira. Porque não suportam a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando. E muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos, sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade é que Jesus está voltando. A verdade é que Jesus está voltando. A verdade é que Jesus está voltando. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos? Se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar No fechar dos olhos para o meu nome adorar Seja verdadeiro quando assumir o meu altar E não fale em meu nome se eu não mandar A verdade na palavra, a verdade no louvor A verdade quando orar e a usar os meus dons Pra chegar até a mim, vem tentar no caminho Receber a vida e viver a verdade Jesus é a verdade A verdade A verdade é que Deus ama a verdade E a sinceridade agrada o seu coração A verdade é que a mentira é só a brecha Pro diabo fazer festa e causar destruição A verdade é que Deus está irado com quem é aliado Da mentira e a defende É feio ver um índio mentiroso Mas o pior é que também tem mentiroso com nome de crente Não tem mentira santa e nem mentirinha do bem Mentira é mentira e nunca vai abençoar ninguém A verdade é que eu não mande a mentiroso com nome de crente Sem a verdade Eu quero um povo que me ame de verdade O que adianta o erguer de suas mãos Se na sua adoração não houver sinceridade A verdade no falar, a verdade no ofertar No fechar dos olhos para o meu nome adorar Seja verdadeiro quando assumir o meu altar E não fale em meu nome se eu não mandar A verdade na palavra, a verdade no louvor A verdade quando orar e a usar os meus sons Pra chegar até a mim tem que entrar no caminho Receber a vida e viver a verdade Jesus é a verdade Ele é a verdade Jesus é a verdade Ele é a verdade Só Ele é a verdade A verdade Ele é a verdade Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora Aproveita pra orar O que quem chora pra Deus é consolado É bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo Calma, 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 calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calma, 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 cal E você é estrangeira, o seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua Vamos cantar isso? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Mas sempre estive do teu lado Não consegues entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma E colocar a tua fé em prova No silêncio eu te conheço Solto os teus pensamentos Posso até ouvir palavras Posso até ouvir palavras Que não foram pronunciadas Eu oro E eu ouço o teu clamor Eu choro Tuas lágrimas Eu choro Eu clamo E eu abro O céu inteiro sobre o teu fim Eu oro Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima Eu vi Eu clamo E sinto Algo diferente acontecendo Do silêncio Eu vou assim Vou abrindo Os caminhos No silêncio Eu vou fazendo O impossível Acontecer O silêncio Não é o meu Em tudo o que faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio No silêncio Eu trabalho A tua bênção Eu preparo E agora eu entrego Pra você Eu te amo Só eu posso te sentir Te respondo Sim, eu posso te ouvir Eu abro o céu E eu sinto o céu Se abrindo sobre mim Estou contigo Estou contigo Estou na sua presença Estou agindo Tudo está se movendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu estou aqui Sinto a minha presença Sinto o meu abraço Te aquecer Ouço o meu silêncio Se romper Filho, eu estou aqui Pai, eu posso te sentir Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Estás aqui Estás aqui Você é o que pensam sobre você Você não é O que dizem sobre você Você não é As mentiras que o inimigo Tenta soprar em teus ouvidos Você é O que Deus pensa sobre você Você é O que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você foi gerado No coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você não é O que pensam sobre você Você não é O que dizem sobre você Você não é As mentiras que o inimigo Tenta soprar em teus ouvidos Você é Você é O que Deus pensa sobre você Você é O que Deus diz sobre você E o que Ele diz não volta atrás Antes do ventre você Antes do ventre você foi gerado No coração de um pai Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Deixa o pai te abraçar 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 Agora Deixa o pai te abraçar Receba esse abraço Deixa o pai 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 te abraçar Receba esse abraço de amor agora Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Você tem um pai que te ama Você tem um pai que te ama Um pai que se importa Um pai que não te rejeita Ele te abraça agora Lembre-se de quem você é Lembre-se do que você tem Ele te abraça agora Ele te abraça novamente Ele te abraça Ele te abraça Obrigado.